Ai, que choro de bebê é esse? Parece até que tem bebê aqui na minha casa Hum, será que é do vizinho? Ai, deixa eu ver Deixa eu ver já Ah, vou ver aqui que é melhor Hum Aqui não Ué, parece que não tem ninguém Ai, meu Deus Ai, mas esse choro de bebê Parece até que tem três bebês chorando na porta da minha casa Será? Ai, meu Deus Deixa eu ver Três bebês sereias Ai, o que eu faço? Água, água Precisamos de água Peraí, eu tenho um carrinho Ah, eu acho que... Ah, tá, tá aqui, tá aqui Aqui, sobem Sobem aqui no carrinho Isso, vem Entra Vai, Pipoquinha Vai, Pipoquinha, entra Não quero, não quero Ai, meu Deus, Pipoquinha Você não quer? Não Ah, então vem, me segue Ai Vamos Vem aqui Ai, vem Aqui Água, água Peraí 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 Vão, fiquem aí Deixa eu ligar aqui Aê, pronto Tá apertado Tá apertado Tá apertado Ai, meu Deus Tem a Pipoquinha Que só sabe ficar pulando Tem a Bravinha Que reclama de tudo E a Manhosa Que chora também pra tudo Ai, meu Deus Se tá apertado Vem aqui Vamos no carrinho Aqui Vem no carrinho, gente Porque Na casa do vizinho Tem piscina Então Eu vou lá Né Tem que ver Ai, Pipoquinha Você não vai de novo No carrinho Não, não Ai, meu Deus Você vai me seguir de novo Vem Vamos Vamos lá na casa do vizinho Água Tá apertado Tá apertado Ai, meu Deus Peraí Vem Vamos Ai, eu vou por aqui Tá aberto Ai, tá, tá Vem, vem Vem Aqui Aqui tem piscina Ai, é Ai, cuidado Vocês são tão pequenininhas E estão em uma piscina tão funda Ai, mesmo Vocês são sereias Então não tem problema Ai, meu Deus Já tá escurecendo Daqui a pouco O vizinho chega Vamos 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 Vamos, meninas Vamos embora daqui Vamos voltar pra casa Não, não Ai, meu Deus E agora Ai, meu Deus Ele chegou Meninas Sereias Vamos voltar Vamos voltar Ai, meu Deus Ele não pode me ver Ai, meu Deus Vamos Vamos voltar Ai, ele pode ver a gente Ai, meu Deus 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 Vem, vem, gente Se não ele vai nos ver Eu tô falando sério Ai, ai, ele vai me ver Ai, meu Deus Gente Gente Eu não posso ficar aqui Hã? Que? Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus O que é isso? O que que está acontecendo aqui? É Oi, vizinho É Como você está bonito hoje O que você está fazendo na minha casa? E o que é isso? São três bebês sereias Elas apareceram na porta da minha casa Foram abandonadas Eu não tenho piscina em casa Por isso trouxe elas até aqui Me desculpa Eu fiquei com pena delas É mesmo verdade essa história? Sim E eu nem sei como cuidar de bebês sereias Se elas foram mesmo abandonadas na sua casa Você deve ir até a polícia E contar tudo o que aconteceu É Você está certo Amanhã eu vou fazer isso Eu posso ficar com elas pra você Enquanto você vai até lá Tá bom Obrigada Vem, Pipoquinha Bravinha e Manhosa Eu já estou indo embora Vem Vem Vem, entra aqui, Manhosa Você quer que eu te ajude? Eu te ajudo até levar elas em casa Ah, tá bom Tudo bem Mas a pipoquinha Aquela ali atrás de você Ela não gosta de ser carregada no carrinho Ah, pode deixar Eu levo ela então Wilson, agora vamos Vamos lá Vamos Vai por aí? Tá bom Queria mais água Queria mais água Ai meu Deus Ai, vamos Ai, pronto Chegamos Chegamos E aí, vai deixar elas aqui mesmo? É Tá, vamos Pronto 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 Aê, agora sim E você, tem como cuidar delas? Mamadeira, essas coisas Elas são bebês, né? Não, eu não tenho Calma, eu já volto Hum, tá bom Aqui, comprei várias coisinhas pra vocês Mamadeira, leite, chupeta, fralda Nossa, Maurício Nem sei como te agradecer Não precisa agradecer Não foi nada Deixa eu ir lá Tchau Tchau Ai, vou pra Vou preparar o mamazinho de vocês Deixa eu ir aqui Hum Aqui Eu vou colocar Eu tô com fome Eu tô com fome Vou ferver aqui Pronto Ferver E vou colocar agora no micro-ondas Fami, fami, fami 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 Isso Deixa Peraí, gente Isso Tá bom Vai Aqui Aqui Pra vocês Aqui, gente Que gostoso Ai, ai Vocês são muito engraçadinhas Ai, elas são tão fofas dormindo São mais lindinhas Bom, mas agora eu vou chamar o Maurício aqui em casa Para ele cuidar delas Deixa eu ir lá Eu tenho que aproveitar que elas estão dormindo Porque senão elas acordam e fazem um escândalo aqui em casa Lá Oi Oi Ah, oi Maurício Então Vou lá na polícia Você pode Ah, você vai? Ah Vou Então Você pode cuidar das bebês sereias pra mim? Elas estão dormindo Ah, é? Não Pode ir tranquilo Eu cuido delas Ah Sossegada Tá bom Tchau Tchau Ah Ah Vou lá Oi, senhor policial Bom dia Bom dia Então Quero te informar Que Três bebês sereias Estavam na porta da minha casa Elas foram abandonadas Ah Três bebês sereias Ah Que estranho Conta mais É só isso Ah Só isso Muito suspeito Então você é a mulher Que roubou os três bebês sereias Do aquário de Brookhaven Quê? Você está presa Não É uma mal entendida Eu não roubei Elas apareceram na porta da minha casa Lana Ah Maurício Ah Eu vou te tirar daí Lana Tá bom Ai meu Deus Ai O que ele vai fazer? Ai meu Deus O policial está indo até mim Ai Pronto Pagaram sua fiança Pode sair Ai glória a Deus Maurício Maurício Foi você que pagou minha fiança? Sim E as bebês? Levaram elas Parece que elas são do aquário da cidade Eles pensam que eu roubei elas Mas eu não fiz isso Eu sei que não Você não faria algo assim Quem roubou Deixou na porta da sua casa Bom Pelo menos elas voltaram Pra onde elas deveriam estar Ai Que loucura Que eu vivi Nesses últimos dias Ai Pelo menos Minha vida vai voltar ao normal Ai Mas eu vou sentir Muita falta Delas Ah não O que? Oh não Vocês de novo O que eu faço Maurício? Só seja uma coisa Não vá na polícia de novo Senão vou dizer Que você roubou Essas bebês sereias E vão querer te prender É verdade Eu vou tentar Investigar isso Meninas Eu vou cuidar de vocês Eu vou cuidar de vocês Eu vou cuidar de vocês Me empurra também Me empurra também Tá bom Aqui Ai Isso Eu também Eu também Me empurra também Ai meu Deus Tá bom Ai Ai Para de pular pipoquinha Deixa ela E ai meninas Estão gostando Estão gostando da maçã Estão gostando Estão gostando Ai meu Deus A polícia Ela vai querer me prender de novo Ai meu Deus Meninas Estou bem aqui no carrinho Vai Rápido Rápido Abra a porta Abra a porta Ai meu Deus Ai eu tenho que ir Ai eu tenho que ir rápido Eu sei que você está aí dentro Eu vou arrombar essa porta Ai Ai meu Deus Eu vou para o Maurício Ei você está aí Despeguei Volta aqui Ai meu Deus Ele vai entrar no carro dele Ele vai me alcançar Ai Vamos Entra aqui Rápido Eu vou te ajudar Tá bom Vai Vamos Ai o carro está vindo Não Ele não vai nos alcançar A gente vai escapar Ai Ai Não Ele não vai conseguir Ai Ai Ele estava batendo no seu carro Não Vamos fugir Calma Vamos lá Ai meu Deus Ai ele não sai da nossa cola Ai 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 Parados Parados Entregue essas bebês sereias Agora Ai Tá bom Toma Isso A outra Vamos voltar para o aquário Bebezinhas Não 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 queremos Não queremos Mas por que vocês não querem Simples Eu descobri tudo Elas são maltratadas no aquário Elas mesmas fugiram do aquário Tentei descobrir quem poderia ter roubado elas E colocado na porta da minha vizinha Tive a ideia de ir até o aquário Conversei com vários funcionários E eles me disseram Que as três são maltratadas Por isso fugiram É verdade bebezinhas Sim 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 É A gente escolheu ir para a casa da Lana Porque ela tem um bom coração Bom Já que é assim É melhor você cuidar delas Tchau Tchau Ai Que bom Finalmente Finalmente esse policial não vai estar no meu pé Vou mergulhar gente Uau Sim Sim Sarinha Blocks Games É pura emoção Sarinha Blocks Games É o canal da diversão Sarinha Blocks Games É pura emoção Sarinha Blocks Games Sarinha Blocks Games É o canal da diversão Sarinha Blocks Games